Música Fernando Reis, Salva Vidas do Projeto Mundo Novo do Núcleo do Nunes Nós vamos retomar alguns vídeos que nós já fizemos durante essa pandemia Mas pra gente fazer uma revisão de tudo Vamos falar um pouquinho hoje sobre os 7 procedimentos básicos do Primeiro Socorros Você está preparado, uma pergunta que a gente sempre faz Você está preparado para uma emergência? Se você estiver em uma praça, em algum local e vê um acidente, você sabe o que fazer? Então, os 7 procedimentos básicos são essenciais pra todo mundo Todo mundo deve estar preparado pra isso Porque muitas vezes, até chegar um serviço de profissional, SAMU, bombeiros É o tempo que a pessoa, infelizmente, pode vir a óbito Então você tem que estar preparada pra dar esse atendimento emergencial Então os 7 procedimentos básicos que a gente precisa saber E durante o mês a gente vai estar explicando e demonstrando na prática Cada um desses procedimentos O primeiro deles é fazer a massagem cardíaca Em caso de parada respiratória Quando a pessoa para de respirar Ela sofre algum acidente, algum trauma E você vê que o peito dela não está fazendo mais movimento de respiração O nariz não está soltando mais ar Então nesse caso, a gente deve fazer a massagem cardíaca Desengasgar No caso, acontece muito com criança, com bebê Comendo alguma fruta, algum alimento Ou você obstrui as vias aéreas E a pessoa não consegue respirar Esse mês a gente vai fazer o procedimento todo de como desengasgar essa pessoa Estancar sangramento É um dos acidentes mais comuns que acontece Diariamente a gente pode estar se cortando Como fazer pra estancar e parar esse sangramento? Aminizar queimaduras Muitas vezes a pessoa se queima Você vai lá e corre e joga água gelada Isso é errado Coloca o braço dentro de uma bacia com água gelada Totalmente errado Isso deve ser feito com água corrente Limpa, não gelada Pra gente conseguir limpar primeiro esse ferimento Como desafogar? No nosso caso, principalmente do Nunes Que a gente trabalha em sessão esportiva Em natação Como desafogar uma criança? Então isso a gente também vai estudar Durante um mês Vamos passar um vídeo pra vocês sobre isso E os dois últimos Que é como fazer o transporte de uma vítima Em caso de um acidente Você pode estar improvisando uma tábua Um cobertor pra estar arrastando Mas jamais Tem que mexer o mínimo possível Nessa pessoa quando ela sofre um acidente E é claro Chamar sempre o SAMU Pra estar transportando ela de maca E no último caso Cuidar de fraturas ósseas Quando a gente vê que uma pessoa Caiu de uma árvore e quebrou um braço Deu alguma fratura exposta Jamais Nós devemos tentar colocar esse osso no lugar Porque às vezes ao tentar colocar Você pode romper uma veia Romper uma artéria E levar a pessoa até ao óbito Então a gente vai estar ensinando As crianças, as famílias Como fazer uma tipoia Como imobilizar esse membro Sem estar tentando colocar o osso No lugar novamente, tá bom? Então, voltando pra gente simplificar Fazer massagem cardíaca Desengasgar Estancar sangramentos Amenizar queimaduras Desafogar Transporte das vítimas E fratura óssea Esses vão ser os vídeos que a gente vai trabalhar Durante o mês agora que vem Tá bom? Um abraço do professor Fernando